Então, uma coisa que você faz errado no monitor GS3, é fazer o mapeamento todas as vezes que volta no talhão em cada nova atividade. Eu já vi isso acontecer também. Toda vez que o operador vai no talhão, ele faz um novo mapa. E não precisa. Pessoal, mapa, a gente faz uma vez. Uma só. E não precisa fazer de novo. Você fez o mapa, salvou o mapa, ele fica na memória do monitor. Ele só vai sair dali se você apagar. Se for matar a memória do monitor, ou se for lá e apagar aquele mapa específico. Se não fizer isso, ele continua na memória. É só voltar lá, procurar na lista que tem lá, que está na memória, e botar ele na tela de novo para usar. Não precisa marcar o mapa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes. Olha só. Só de consumo de combustível, de ficar dando uma volta na área todas as vezes, o tempo que se perde. Então, não precisa. Então, o mapa grava uma vez. E mais ainda. Você grava o mapa com uma máquina, em um monitor, e copia para todos os outros com o pendrive.